Vamos bater um papo agora com o Marquinhos Pedroso, lateral brasileiro do Ferencvaros, da Hungria. Boa! E é sempre legal quando a gente tem a oportunidade de receber aqui no MFM personagens que estão em destaque no futebol europeu. Então, Marquinhos Pedroso, obrigado pela tua participação. Eu queria que você abrisse seu coração, né? Uma boa tarde, imagino já, boa noite pra você aí praticamente. Nos conte como é que é a experiência de morar na Hungria e de jogar por um time que é pouco conhecido aqui no Brasil, mas que tem muita tradição aí no futebol húngaro. Tudo bem com você? É um prazer enorme, hein? Boa tarde, o prazer é todo meu. Boa tarde a todos do estúdio aí, também o pessoal que vem acompanhando o Esporte Interativo. Então, a experiência está sendo a melhor possível, estou gostando demais do país. E é bem como tu disse, é um time que mundialmente não tem muita tradição. Na verdade, no Brasil, com certeza, muito poucas pessoas vão conhecê-lo. Mas aqui na Hungria é o time mais tradicional do país. E eu posso ver isso de perto aqui, vejo como os torcedores são fanáticos. Eles, todos os jogos aí, 20 para mais, considerando o tamanho do país, é muita gente no estádio. Então, assim, estou adorando, estou gostando muito e espero que isso seja um grande aprendizado para a minha carreira. Marquinhos, boa tarde, Felipe Rolim. Você jogava com regularidade no Figueirense, chegou a ser sondado para ir para o Botafogo no começo da temporada passada e, de repente, você vai parar na Turquia, vai parar na Hungria. Você olha para trás ou não? O que passou, passou e você já está feliz, está seguindo sua carreira na Europa, sem olhar para esse Botafogo de hoje, que poderia ter sido de maneira diferente. Como é que é o Marquinhos aí? É olhando para o futebol europeu ou olhando também para o futebol brasileiro? Na verdade, eu procuro me desligar dessas coisas, porque o futebol é muito dinâmico. A gente sabe que um dia você tem a oportunidade de estar atuando por um clube, já no outro, de repente, é uma proposta de um outro lugar que talvez te interesse mais e não tem como você ficar se prendendo a isso, até porque, senão, você não consegue evoluir, não consegue ir para frente e atuar na Europa. É uma coisa que eu sempre quis. Eu acredito que para 95% dos atletas brasileiros e também de todo mundo é atuar num campeonato de grande nível aqui na Europa. E, graças a Deus, eu consegui ir para um grande campeonato, que nessa última temporada é o campeonato turco. Na verdade, às vezes, no Brasil não é muito falado, mas tem atletas de extrema qualidade, jogadores que, como eu pude enfrentar agora no último campeonato, o Snyder, Quaresma, Van Persie, são caras que já disputaram Copa do Mundo, são caras de extrema qualidade. E agora, no momento, estou aqui na Hungria, estou muito feliz, agradeço aos meus empresários também porque conseguiram essa oportunidade aqui para mim. e esse leste europeu, eu sei que daqui os jogadores também saem para grandes clubes da Europa e esse é o meu objetivo. E, claro, se isso não acontecer, também criar uma grande carreira aqui dentro do Ferencivaros. E aí sempre tem aquela possibilidade, né? Num futuro, de conseguir a naturalização, né? Exatamente. Ô, Marquinho, vamos conversar outro dia com um pouquinho mais de calma. O nosso programa já está aqui na reta final. Desejar sucesso a você e vai ter um papo numa próxima. Eu que agradeço, muito feliz de estar participando do programa. Um grande abraço a todos aí. Obrigado, Marquinhos Pedrosos, lateral do Ferencivaros, da Hungria. E com isso, a gente encerra o Melhor Futebol do Mundo da semana.